O ND Notícias de hoje vai começar com informações de Brasília. Governadores de todas as regiões se reuniram para debater a tão esperada e a tão importante reforma tributária. Desde cedo, a nossa repórter, a Danila Bernardes, acompanha a visita do governador Jorginho Mello à capital federal. Vamos ver na reportagem. Todos os estados participaram da reunião. Jorginho Mello estava acompanhado da secretária de Articulação Nacional, Vânia Franco. O encontro foi para discutir vários assuntos. Mas o principal foi a reforma tributária. Por isso, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e o relator da proposta na Câmara dos Deputados também participaram. Jorginho Mello defende uma mudança que chamou de atualização necessária, principalmente na forma de tributar, criando uma alíquota única. Uma discussão de 35 anos depois de 88 para cá. E não aconteceu, porque sempre há alguém que diz, ah, mas eu vou perder porque eu vou deixar de ganhar. Quem tem benefício, grandes empresas e tal, quer que fique assim. Para não ter, porque ele muitas vezes chega no estado e diz assim, eu só fico aqui se me der mais isso. Eu só fico aqui se reduzir a carga tributária. Eu só fico, enfim, isso vai acabar. Mas, segundo ele, ainda existem pontos que preocupam os governadores. Tem alguma dificuldade, alíquota única, né? E que valor será essa única? Estão todos os mundos apreensivos, né? O tempo para fazer a compensação. Então, para dar segurança jurídica, para dar estabilidade, para dar crescimento econômico, eu não tenho dúvida que a reforma tributária é aprovada. Nós vamos dar um boom no crescimento econômico do Brasil e de cada estado. Cada estado vai crescer. Estados que usam a redução do ICMS para atrair grandes empresas podem ficar sem esse instrumento. Por isso, eles querem que o Fundo do Desenvolvimento Regional faça a compensação. Outro ponto que o governador de Santa Catarina afirma ter discutido com os demais foi o marco temporal das terras indígenas. Jorginho defende que os povos originários têm direito às terras até a Constituição de 1988. O julgamento no Supremo Tribunal Federal está marcado para o dia 7 de junho. Esse assunto eu já trato não só nessa viagem, em outras viagens que já tivemos em Brasília. para, de forma respeitosa, com a AGU, com o próprio Supremo, sensibilizá-los para que a gente faça um meio termo, faça um entendimento de algumas outras compensações para os indígenas, como nós vamos fazer lá em Santa Catarina, construção de algumas obras que eles desejam. Porque, simplesmente, aumentar a área, qual o benefício? Eles precisam de benefícios imediatos, não vastas áreas de terra. Até porque o respeito, a valorização deles vai ser eterna, porque eles foram os primeiros.